Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô com 1.900 dólares aqui, manos, e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferenciado, cara. Mano, a gente vai, tá com o Selinho, dá um e-Selinho supremo da caixa de cachorro aí, velho. Mano, bora lá, Selinho, vai demorar, vai demorar e vamos ver como a gente consegue abrir no 1.900 dólares. Lembrando, caso você quiser ter 1.900 dólares no site, você não precisa depositar 1.900 dólares. Se você depositar 1.500 dólares vezes 40% de bônus, eita, cara, o que eu fiz? 1.500 dólares vezes 40%, você ganharia aqui, não, ainda passaria. 1.300 vezes 40%, 520... Cara, se você depositar 1.250 dólares ali, você saia com 1.900, ou seja, quase 700 dólares de bônus, né, Selinho? Então a gente tem que ter 1.350 para dar o Profit, certo? Beleza, então, bora lá, então, guys. Tomara. Eu fui abrir caixa do cachorro e os cachorro começaram a chorar aqui. Vamos ver, 4 dólares, começamos mal, hein, mano. Bora lá, cachorro, no mínimo 1.500 dólares aí, cachorro. No mínimo para a gente dar aquele Profit maroto aí, velho. Cara, vai dar... Guys, pode ser que eu dou uma adiantada no vídeo, coloque uma velocidade aí, porque vai demorar um pouquinho, mas vamos ver como se eu sentir aqui no total. 21 dólares, deu prejuízo. Bora lá, mano. Eu tô sentindo, mano, que a gente vai ganhar uma faca hoje na caixa do cachorro, velho. Ou uma luva. Modern Hunter. Só prejuízo por enquanto. Vamos ver. 4 rápida, beleza. The Prince. Ó, Profit. Twin Lies, Leonor. Aqui foi Profit. 66, beleza. 4 rápida. Beleza, 55. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui agora. Caimã. Death by Pup. 25 dólares. Bora lá mais. Ah, mais 3 vai demorar muito, Seline. Ó, fui Injector. Fui Injector. Boa, 97. Se a gente ficar abrindo 3, a gente vai ficar aqui um ano, velho. É muito saldo, guys. É muito saldo. Se eu pudesse, eu brilharia 10, mas não pode, né, mano? Pode, o site é foda. Vamos ver aqui. Essa alfzinha aqui é legal. Ó, podia passar, né, mano? Nossa, se passa, era... Era abraço. Cara, eu quero ganhar uma Yormungandr, uma Blaze, uma Hand Cannon, uma Hot Rod. Não, eu tô querendo... Eu tô jogando baixo. E uma M4 Simóvel, eu já tô feliz. Cara, uma Marble Fade, uma Flipzinha, isso aí é legal. Uma faca, pelo menos, hein, mano? A gente tá abrindo muita. Depois a gente faz as contas de quantas caixas a gente abriu. Legião Fianudo, só que tá ruim, mano. Tá vindo muito Sport, tá vindo muita coisa ruim, cara. 1.200 dólares, ainda tem 1.200... Agora a gente, tipo assim, a gente acabou de passar do bônus, tá ligado? 1.350 seria o depostado. 650 de bônus ali. 40%. Então a gente acabou de sair do bônus, mais ou menos, ali, velho. O que veio antes é Profit. 50 dólares, beleza. Cara, se for contar que a gente tá abrindo 15 dólares por abertura, é mais ou menos uns 40% ali. Por enquanto, tá de boa, tá ligado? Elas por elas. Para, 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 eu não sei qual que é melhor. Buguei, buguei. Tá, era a melhor parada. Caralho, eu buguei, eu não sabia se era melhor passar ou parar, velho. Só que agora que eu lembrei, essa alpha é 160 dólares, mais barata de ela. Tá, agora deu ruim, mano. Essa daqui deu ruim, velho. 22 dólares, modo rápido. A caixa imove, beleza. Tomara que o pessoal do site não comece a abrir muita caixa do cachorro e vai acabar acabando, porque eu tô ficando com todas as skins no inventário, cê tá ligado, né? Tô ficando com todas as skins da caixa do cachorro no inventário. Muita gente começar a abrir, vai acabar... Ó, vai acabar com as skins, vai acabar e ficar offline a caixa, já já. Nossa, mano, se fica, né, mano? Uma Blaze e uma Hot Rod, cara. Mano, até Prince, mano. Uma T-Prince, mano. Ó, Free Jector. Passou, velho. Ah, e aí foi ruim. Olha, três facas e passa, cara. Mano, veio pra gente aí uma Talon, velho. Uma Talon, tô feliz. Uma Carambute, nem se fala, velho. Uma faquinha, eu quero uma faquinha, uma luva. Só isso, cachorro, toma R$ 1.900, né? Cara, é muito, velho, é muita caixa, velho. Sani, tá a calculadora aberta aí? Divide aí R$ 1.900 por R$ 16,50, que é a caixa dele. Ó, veio o Golden Koi, Golden Koi. Legal. Quanto? R$ 36, tá. É, quase. R$ 16,25. R$ 1.900 por R$ 16,25, divide aí. R$ 1.900 por R$ 16,25. É, R$ 1.900 dividido por R$ 16,25. Passa, 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 passa! Ah, quase, velho. Bora, mano, bora, mano. Tô achando que a gente tá no prejuízo grande, velho. Será que a gente vai ter... R$ 1.98. 116 caixas T-Prince 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 velho Eu não creio mano 1.600 dolar mano Mano do céu A gente abrindo 1.900 dolar da caixa do cachorro A gente ganhou uma T-Prince cara Ainda tem 560 dolar mano Mano do céu Mano do céu Quinty Galaxy Cara do céu Até faltou ar aqui agora hein mano Mano Eu chutei que a gente vai estar com 2.500 Não, não, a gente vai chegar quase 3.000 dolar A gente vai chegar quase 3.000 dolar A gente ainda pode trocar mais alguma coisa rara Uma Blaze da vida Mano do céu Maquihabara Vai o mid Maquihabara Mais uma Prince Já pensou mais uma Prince cara Legend of Anubis Terrac Cara do céu Eu não tô crendo velho A gente tem uma T-Prince na caixa do cachorro cara Pra quem fala que é impossível Não é impossível não O porcentagem é baixa É baixa Mas você consegue Duas Hot Hot Seria bom demais velho Bora mano, bora Começou a dar um prejuízo agora Mas a gente já tá no Profit cara Não tem, a gente já tá no Profit Mas a gente tá com uns 3.000 dolar Quase Ó a Kacimov Podia ficar na Flip Luva né A Kacimov 60 dolar Mano eu quase buguei velho Quase morri, quer dizer Quase eu buguei É... Player 2 Esse daqui foi prejuízo 38 Headline Death by Poop Comicho Dragon 61 dolar Bora lá Mais Ai velho Xantico Hatch Rod Caimã Mano Os 3 Duas últimos Modo rápido Neonor E 15 dolinho Mano Mano É, o bônus Peraí, 15 dolinho Mano, na moral Não, não, não dá Aí também já Vai 1% Ih, já foi Bônus Points 19 Bônus Points Dá o que pra gente? Ó o cara ganhando Bônus Points Bônus Points 19 aqui Vamos pegar 5 Bônus Points Ainda Cara Fica sem ar agora mano Que susto velho Eu jurei que ia passar e treinou, você viu? Mano Guys Temos o inventário 3.025 dólares A gente começou com 1.900 Mano, a gente profitou Lembrando que pra você começar com 1.900 Você deposita 1.350 A gente começou com 1.000 Vamos dizer 1.350 ali A gente tá num profit de 1.700 dólares 3.025 dólares Em reais Dá 16.609 reais Mano, é muito dinheiro Ah, e não é só item barato A gente tá com Mano, uma Alpteprince Cara Cara, você compra um carro top 16.000 Ah, você compra um quartinho E ainda sobra dinheiro Pra você equipar ele Não, e essa Alp Não é só isso não Ela vale mais Ela vale mais Senão vai mandar trocar por 1.600 dólares A gente pode pegar se a gente quiser Tipo essa Alp aqui Eu acho que ela sim Dá pra gente tentar um upgrade Mas a gente tem que ser muito retardado Pra fazer isso né cara Tentar um upgrade Para uma Dragon Lore da vida Mas não Não compensa Não compensa Não, não, não 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 Mas a mãozinha corta pra fazer Guys, esse foi o vídeo Já vimos 1.900 dólares Na caixa do cachorro Ganhamos uma Alpteprince na caixa do cachorro E se profitamos 1.700 Saímos com 16 E 17 mil reais ali na caixa do cachorro Porque os últimos fora do site valem mais Como vocês estão ligados Então hoje aqui tínhamos 17 mil reais na caixa do cachorro Conseguimos ganhar na caixa do cachorro Mano Insano Comente em algum vídeo aí Que você gostaria que eu fizesse aí mano E participam do sorteio Utilize o código amigo Pra ganhar um bilisão bem top É isso Valeu Falou Fui Tamo junto